Então, nós chegamos nos anos 50 com a revolução dos psicofármacos. Eu sou psiquiata, né? Você não achou que eu ia fazer um histórico da psiquiatria e não falar de medicação. Eu preciso falar de medicação. A medicação é uma parte importantíssima da psiquiatria, embora claramente não seja toda ela, tá certo? A verdade é que a história dos psicofármacos na psiquiatria tem muitas e muitas partes feias. Não é uma história bonita. E isso que eu vou apresentar aqui é claramente também só um recorte, tá certo? A gente poderia avaliar de outras maneiras o uso de psicofármacos. Aqui, por exemplo, não está o uso de psicodélicos, que é uma questão muito, muito importante, tá certo? Mas como esse daqui é a história bem, entre aspas, oficial, a história contada em muitos livros e tudo mais, ela tem um recorte mais específico, né? Um cirurgião francês, o Henri Labourri, em 1949, começou a estudar as propriedades de uma substância chamada clorpromazina. Labourri queria usar a clorpromazina como um ajudante, um adjuvante anestésico, em pacientes em choque, em pacientes cuja circulação não estava funcionando adequadamente. Quando ele usou essa medicação, de uma maneira que com certeza não passaria nos nossos comitês de éticas atuais, certo? Porque ele simplesmente foi lá e usou, e era assim que se fazia antigamente com muitas medicações, ele percebeu que os pacientes não sobreviviam mais, não melhoravam do choque hipovolêmico que eles estavam passando, o choque por falta de fluidos no corpo. Mas ele percebeu que os pacientes ficaram mais calmos. E literalmente, Labourri chegou para um amigo dele, psiquiátrica, e sugeriu o uso dessa medicação nos pacientes psiquiátricos. E foi aí que a medicação começou a ser usada, isso, dessa maneira, sem um rigor técnico adequado. Era assim que era, nas décadas anteriores, ao maior rigor dos comitês de ética. Então a medicação começou a ser usada nos pacientes psiquiátricos. Começou a se ver que os pacientes começaram a melhorar. Pacientes que antes eram institucionalizados pela vida toda, começaram a se acalmar, começaram a melhorar dos sintomas psicóticos que estavam tendo, da agressividade, dos delírios, das alucinações. E começou uma revolução. A clorpromazina, e aí está uma propaganda dela, né? Eu não tenho nenhum interesse com a indústria farmacêutica, tá certo? Essa medicação não tem nenhum interesse com o torazine, mas de fato o torazine foi a primeira marca da clorpromazina. Ela tem uma importância histórica. E aí você tem uma propaganda, né, doutorazine? Olha como a propaganda é estranha, meio bizarra. Quando o seu paciente estiver se colocando, atacando contra eles, rapidamente coloque um fim na raiva violenta, no episódio violento. Entendeu? Então, olhe como era uma das propagandas iniciais dos antipsicóticos. Os antipsicóticos causaram uma mudança imensa nos pacientes psicóticos, nas instituições psiquiátricas. Não foi só os psicofármacos. Eu não estou dizendo que os psicofármacos são os únicos responsáveis por toda uma mudança no paradigma e na assistência psiquiátrica. A gente vai ver no próximo vídeo que existe a reforma psiquiátrica em questão. Mas não tenham dúvidas, pelo menos assim entendem as psiquiátricas, da importância das medicações, certo? Hoje a gente não usa mais a clorpromazina de uma forma geral como antipsicótico. A gente tem psicóticos antipsicóticos com menos possibilidade de efeitos colaterais. Ah, Pedro, mas eu conheço uma pessoa que usa a clorpromazina. Não é um amplictil? É, um amplictil, ou o famoso no popular piriquitil, certo? O amplictil, a clorpromazina, ainda é usada. Mas ela é usada em doses mais baixas, em doses para se alcançar efeitos sedativos. Ela é usada de 25 a 100, no máximo 200 miligramas. É mais raro hoje em dia você ver uma pessoa usando 400, 500, 600, 800 miligramas de clorpromazina. Que essas se seriam as doses antipsicóticas mesmas. Porque ela pode ter uma quantidade importante de efeitos colaterais. Efeitos colaterais na pressão, efeitos colaterais parksonianos, do paciente ficar rígido, com tremores, tá certo? Depois a gente vê o aldol, a gente teve os antipsicóticos de segunda geração. E hoje a gente tem boas medicações com efeitos antipsicóticos, com menos efeitos colaterais que a clorpromazina. Mas do ponto de vista histórico, não tem a dúvida que a clorpromazina foi muito importante. Pouco tempo depois, quase que com o comitante, também quase por efeito colateral, se descobriu que uma medicação ajudava bastante nos pacientes que estavam para baixo, sem perspectiva de vida, querendo morrer, que estavam sem energia, que a psicomotricidade estava alentecida, certo? Estavam lentos. Foram os antidepressivos tricíclicos. Tricíclico é o nome que se dá por conta da estrutura química, estrutura orgânica da substância. Mas os antidepressivos tricíclicos, e entre eles, por exemplo, a amitriptilina, a imipramina, certo? A clomipramina, são as classes de medicações que primeiro foram descobertas com propriedades antidepressivas. Eles ainda são antidepressivos muito importantes, ainda são usados, mas não são os antidepressivos mais usados hoje em dia. Hoje em dia, os antidepressivos mais usados são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Por que, Pedro? Porque eles são mais efetivos? Não. Do ponto de vista, inclusive, de efetividade, alguns estudos demonstram claramente que os antidepressivos tricíclicos são mais efetivos para os sintomas depressivos do que os ISRS, por exemplo. Porém, os ISRS têm muito menos efeito colateral e por isso são mais usados. Mais ou menos nessa época, também nos anos 50, o lítio revolucionou a mania. O lítio revolucionou o transtorno bipolar. A descoberta de uma substância química que tirava os pacientes daqueles episódios de mania graves, tirava o paciente daqueles episódios de agitação grave e estabilizava o paciente ao longo da vida. Já falei aí um pouco da revolução dos ISRS nos anos 80. Então, a partir dos anos 50, o paradigma, o panorama da psiquiatria começou a mudar por conta da descoberta das medicações. E essas são algumas das classes principais de medicações para os principais problemas. Olha aí, a gente está tratando a esquizofrenia, o transtorno bipolar e a depressão, certo? A ansiedade também melhora com depressivos tricíclicos, com ISRS. Então, a gente tem poucas classes de medicações que tratam os principais problemas. Isso não é uma aula exaustiva de psicofármaco. Só estou falando do aspecto histórico e dando alguns exemplos, por favor.